meu pai está queimando esse tênis aqui é a mídia de andar por isso que eu não queria fazer esteja ah tá, entendi vou fazer esses 10 minutos só meu pai está queimando esse tênis não é de andar 3 horas da manhã eu vou te mandar mensagem vou ver se o seu pé está queimando ele deu a desculpa no tênis vamos ver que tênis ele vai estar 3 horas da manhã vou ficar revoado vou ficar procrastinando mas pelo menos vamos fazer um acordo você vai chegar na festa que horas mais ou menos você acha que vai ficar lá até que horas já umas 3 né então das 10 às 3 você não vai parar de dançar vamos lá até o final do ano qual é a sua meta você pensa nossa lá com o caráter então você mesmo vai parar de dançar hoje da hora que você chegar até a hora que foi embora se eu chegar lá eu vou chegar lá na forma que a postura você ainda está dançando a gente ah, isso aqui ó qual o próximo carro dos sonhos seu tem que ter posto de maloqueiro sempre posturado em grau Ah, isso aqui, ó. Não, você não é contido assim, não. Oi, aliás, você é louco, vem cá, vem cá tomar o ginzinho, cara, uma água que vai sair do velho. Você não é contido assim, não, filho. Mas aqui, você tá louco? Aí, então, mas ele vai te atrasar, ele vai te atrasar, ele vai te atrasar, ele vai te atrasar. Se não souber da minha mulher, não, ele vai te atrasar. É esse um mentaço, né, é esse um mentaço. Vai, bonitinhos. Entendeu? Bom rolê hoje, consciência, entendeu? Não faço nada que eu não falha. Domingão, vou lá. Amém, Jesus. Amém, Jesus. E fala depois da hora. Esquecerá. Esquecerá tudo. É de manhã assim, a gente vai sair aqui, ó. Mas já vai. Só já a gente pode fazer. Não, domingo não, a gente vai treinar. Esquece. Não, sem treino domingo. A gente vai só curtir. 11 horas lá na mão. 11 horas. Esse é o de manhã cedão dele. Você fez isso, viu? Ah, tá pesando. Ah, tá pesando. Ah, todo mundo vem daqui. Ah, 146. É, 146, pessoal. O que falou? Oh, mas na moral, tem que esperar, velho. Se ficar pesando todo dia é foda. Tem que chegar quando tiver o bagulho louco. Ó, que eu ia esquecendo. Maumau fala seu novo carro. Ah, tá me derrubando. Derrubou e fiz a mulher limpar. Não, a mulher não. Não, eu não tô. Eu peço na dor. Eu peço na dor. Diz aí qual que é o plano Eu vou chegar volando O boné tá comigo. O boné tá comigo, pessoal. Irmão, e aí? Qual vai ser o plano? Você que manda. Eu vou ter que... O sol tá muito feliz com o seu IRL. Quer que você continue. Não quer que você pare agora. Você que manda. Diz aí. Vamos comigo, Flávio. Deixa o pau lá, mano. De costas, de costas. Ela quer jogar na minha cara Que ela tem 1,60. 1,60 e meio. 1,61. De qualquer 1,60. 10 centímetros de pé. 10 centímetros de pé faz muita diferença. Eu fui que 10 centímetros de pé faz muita diferença. Aí disse, veio um comentário assim. Nossa, que bom que ela falou que 10 centímetros de pé faz diferença. Eu tô feliz agora. Mas depende pra que, né, né? Depende pra que, né, Fábio? Pra ele. Pra ele. Ô, velho. Onde que foi que eu deixei a chave do meu carro? Tá com você, né? Vê se tá aí. Estão perguntando quem é a treinadora e vou pra você apresentar ela pro pessoal. Tudo que dá. Ah, isso aqui, ó. Família, aqui é Fernanda Melo, certo? É personal trainer de alto calibre. Vinha personal que ele rouba. Às vezes ele rouba, mas tamo junto. Tá em casa. Família, o Instagram é fequemelo, com dois L's. Fequemelo. Melo, com dois L's. Fechou? Muito obrigada. Perguntaram aqui, casada? Não. Já segue lá e dá as ideias. Mas tem que ser as ideias crocantes, viu, família? É, tem que ser boa, né? Tem que ser as ideias boas. Eu já sou cansada já de estrada, né? Ano do Fusca. Não dá pra aliviar essa de ser. Lésbica, não sou não, gente. O pessoal engana aqui. Jura por Deus que eu sou lésbica. Eu quero ver se você achou que é. É, porque meu gentil. Ah, uma safada. Essas, essas são as piores. Que isso? Você tem que ver os comentários do Instagram dela. Que isso? Olha aí os comentários. Tenta descobrir qual é um dos namorados. Que isso? Ou dessa vez que você quer dizer. Namorados? Namorados. Renata, peraça, tá bem, líquido, aliado. Já sofri, já sofri tanto, já. Deixa eu viver um pouco. Só pra sair aqui, pessoal. Já, já filmo direitinho. Deixa euposte em E aí, já sofri, já sofri, já sofri, já sofri, Obrigado.